O Brasil é um monte de riqueza, com a terra de Deus. Se o Senhor está cansado, receba o sincero, Abraço da torcida do real, meu tricolor de aço. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Que hoje é bom! Feliz Natal, viu? Feliz Natal, emocionante! Sempre ouvir a bandeira aqui. Muito bem, você dou de verdade. Viu, cara? Com a primeira frase de qualquer coisa, ele já me dou. Muito bem! E como?